Rio Araguaia Começaram os preparativos na cidade de Santa Terezinha para a edição de 2015 das tradicionais temporadas de praia que soma quase 30 dias de festa, apresentações musicais e muita diversão. Para a edição desse ano já estão confirmadas diversas apresentações entre elas, do cantor Gasparzinho. A programação está muito recheada esse ano. A gente não tem aquele grande show, até pela situação econômica hoje que o Estado e o Governo Federal estão vivendo, mas nós conseguimos algumas atrações. Dentre elas tem um show nacional que é Renan e Raí e outro que é Gasparzinho. As outras maiorias dos shows são mais locais e regional mesmo. Tem o Flávio Brasil, tem também a Cicrossone, tem também a Swing da Coab. Então, assim, são várias atrações que vai ter esse ano a nossa praia. Mas acho que é sempre friso. O mais importante de Santa Terezinha é aquela beleza natural que tem. É o Rio Araguaia e aquela praia linda que tem na frente da cidade. Os turistas que forem a Santa Terezinha neste ano irão encontrar a MT 413, principal via de acesso ao município, quase toda pavimentada. Outra coisa importante de Santa Terezinha agora é a nossa logística. Só para dar um exemplo para os ouvintes, que ontem eu gastei uma hora e cinquenta de Santa Terezinha a confresa para fazer 160 quilômetros. Hoje nós estamos com 60 quilômetros de estrada pavimentada, mais de 30 quilômetros de estrada já feita aterro. Então acredito que até dia 10 de julho, dia 20 de julho, nós vamos ter aí um gasto de uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta no máximo para Santa Terezinha. Então a logística melhorou demais, todas as estradas estão boas, não tem um único buraco, um asfalto novo, a empresa pegou mesmo para fazer. Então essa logística em Santa Terezinha melhorou demais. Por exemplo, o público de Vila Rica vai gastar uma hora e dez só para Santa Terezinha. E o público aqui de confresa, Porto Alegre, está faz de uma hora e cinquenta, duas horas de viagem. Então você está aqui na sexta-feira, cinco horas, sete horas da tarde, vou para Santa Terezinha, você vai gastar duas horas de viagem. Então está muito próximo, muito perto. Além das belas paisagens e apresentações musicais, os turistas terão também como opção os jogos regionais, que serão sediados na cidade durante a temporada. Também vai ter lá outras atrações como o festival de pipa, de escultura, vai ter também essa questão da aeróbica, vai ter todo final de semana a aeróbica, com a empresa de Vila Rica que vai prestar esse serviço. Também tem os nossos jogos regionais, que é na última semana, junto com a temporada de praia, com os shows bons da última semana, vai vir os jogos regionais. Uma grande atração, que lá em Santa Terezinha, esse ano, a gente conseguiu iluminar o campo de futebol. Então vai ter, a maioria dos jogos vai ser à noite no nosso estádio. Então o campo está nos melhores campos da região e agora com a iluminação. Então isso vai dar mais qualidade para os nossos jogos. O primeiro dia vai ser dia 10 de julho. A última programação vai ser no dia 1º de agosto, que é três dias dedicados ao povo evangélico. Então nós vamos ter três dias só dedicados ao público evangélico. E no dia 24, 25, 26, tem os jogos regionais, junto com o fechamento da temporada de praia local. Rio, Araguaia, Rio, Araguaia, Rio, Araguaia, Rio, Araguaia, Rio, Araguaia. Obrigado.